Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Terra, estou aqui representando a Fundação Dom Cabral EFS Compra em Brasil, na série de podcasts Programa ESG na Sala do Conselho. Hoje eu estou aqui com a Ana Buxain, da B3, vou parar por aqui, porque como eu falo, eu gosto de falar com as pessoas e não com as empresas. E eu vi essa palestra, eu dei uma estudada sobre a Ana, no que deu para estudar nas redes sociais. Eu percebi uma coisa incrível e que eu vejo muito valor nisso. Você vir da área de pessoas, focada em negócios, e hoje você está levando uma cultura do Pacto Global de ESG, de inclusão e todas as lutas que a gente vai discutir aqui hoje, no negócio para as pessoas. Então essa trajetória, eu não sei se você percebeu isso, provavelmente sim, mas como é que você vê essa oportunidade que você teve, que é incrível e poucas pessoas tiveram? Acho que toda oportunidade a gente vai construindo junto, né? Eu quando resolvi trabalhar com pessoas, e é legal você ter notado, são poucas pessoas que sacam, de verdade, mas eu quando fui trabalhar com pessoas, eu vi que a melhor forma de falar com elas era falando de negócio. Então essa foi uma estratégia de começo de carreira. Então trabalhando em pessoas, eu consegui trabalhar com o que dói mais nas pessoas, que é remuneração. Então era muito fácil acessar as pessoas em remuneração. E quando você fala de remuneração, eu fui abrindo outros caminhos. E aí eu fui desenhando cenários análogos e entendendo que se eu trabalhasse, né? Então se eu saísse de pessoas para times, de times para as áreas, das áreas para o negócio, eu poderia fazer muita diferença. E foi assim que eu fui construindo a minha carreira, olhando aquilo que eu conseguia fazer de diferença no negócio, em algum momento conseguindo criar negócios que, de fato, olhem além do curto prazo, além do lucro, mas eles olhem as pessoas que estão servidas, né? Por aquele negócio. Então tudo que eu faço hoje eu penso, como é que isso impacta o meu cliente, como é que isso impacta as pessoas que estão aqui dentro, quem está fora, quem vai entrar na companhia, o regulador, o meu concorrente. E isso tudo faz com que o meu trabalho seja muito mais completo do que a média, porque assim eu consigo, de alguma forma, avaliar riscos e oportunidades. Parece meio clichê, mas eu acho que é isso que tem feito diferença na minha carreira e na construção, até das áreas que eu trabalho, que não é muito comum você ver essas áreas trabalhando juntas. Então acho que essa é uma sacada que a gente tem que ter. Tem uma diferença grande entre o clichê e o óbvio. O clichê é uma coisa que as pessoas usam muito, palavras, expressões, e o óbvio é que muitas pessoas não enxergam. Você falando aqui, que você enxergou isso, você entendeu isso, conseguiu colocar em prática? É muito difícil as pessoas, nas empresas, cuidarem de pessoas de verdade. Então pode não ser o RH, pode não ser uma área específica, mas muitas vezes o gestor, o par, não tem uma visão, uma empatia sobre pessoas e sobre até a cultura. Então o que eu tenho percebido nos papos que eu tenho tido aqui também, é que a inovação, que é muito do que você faz, precisa ter muita força no conselho. Tem uma questão do top-down, que é importante, mas também tem uma questão do top-down, que é fazer com que as pessoas aceitem e se sintam parte. Uma coisa que você falou que é muito legal é o time de executivos participa do conselho. Não é do conselho, mas participe. Que outras ações você implementou ou vocês costumam fazer que envolva pessoas, como a gente falou, dentro dessa área nova e que no caso bloqueiam dificuldades? Acho que tem algumas estratégias que eu fui aprendendo e nem tudo é planejado, né? E a gente vai aprendendo ao longo do caminho. Mas o que eu percebi, por exemplo, no conselho, e aí a participação do conselho de volta para a gestão foi fundamental, é que eu tinha eco e ressoava muito mais alguns assuntos com algumas pessoas e menos com outras. E que daí eu fui tentando construir com aquelas que ressoavam um caminho para a implementação de alguma estratégia. E com aquelas que não ressoavam e tinham alguma resistência, eu tentava aprender qual que era aquela resistência para a gente, de alguma forma, também entregar o que aquelas pessoas falavam. Tem um conceito de democracia profunda, e aí, por favor, não me matem, mas o conceito é legal, se vocês quiserem, depois vocês estudam. Que eles falam, quanto mais divergente for a voz que você está escutando, mais você precisa escutar. Porque ela está vendo algum risco que você não está. Sim. E isso aconteceu muito, do conselho para a gestão e da gestão para o conselho. A gente tem uma dinâmica dentro da B3, e é essa dinâmica, que você tem uma atenção positiva entre essas duas frentes, o conselho e a gestão. A gente não tem um acionista, não tem um controlador definido, então essas funções, elas são muito importantes do ponto de vista de governança. E o que eu normalmente faço é o mapeio. Então, se a gente vai falar do tema diversidade, eu tenho alguns interlocutores que estão muito mais próximos para falar, outros menos. Eu escuto aqueles que não querem falar, o que eles me trazem de visão, porque a visão deles é uma visão de uma parte da sociedade, uma parte da minha empresa, uma parte dos meus clientes, e isso me ajuda a estruturar uma coisa muito forte. Então, em diversidade, por exemplo, foi uma das conversas que a gente teve. A gente conseguiu mapear quais eram as restrições que a gente tinha na gestão ou no conselho em relação ao tema, e a gente vai fazendo a implementação gradual, cuidando e mitigando desses riscos. Então, por exemplo, o risco de comunicação. Ah, se eu vou falar em voz alta, uma questão de uma meta de diversidade, o que o mercado vai achar de mim? Muito bem. Então, uma parte vai aceitar e vai achar lindo e vai me aplaudir, outra parte vai estar pronta para me criticar se eu não entregar. Como é que eu conto melhor essa história? Então, buscar um pouco desses elementos, daí criar soluções, como, por exemplo, um investidor mesmo me deu, assim, Ana, conta a tua história inteira. Se você me contar a tua trajetória, tudo o que você fez em diversidade, como você colocou a meta, como você tentou alcançar, e se você falhou, você me conta também, isso dá credibilidade para a história da tua companhia, e isso fez com que eu conseguisse propor essa estratégia para o conselho, o conselho topou, tinha vozes no conselho a fim de fazer isso daqui, e a gente conseguiu implementar na companhia. Então, essa eu acho que é uma forma de fazer inovação. Você faz a partir do todo, da convergência e da divergência. E aí você chega lá. Não é fácil, tá? Você acha que é um trabalho muito de formiguinha. Sim. Mas ele dá frutos muito legais. Sim. Consistência dá frutos legais. É isso aí. Eu tenho conversado muito sobre a minha visão de novo marketing. Até hoje, talvez amanhã, mas muito ontem, as empresas impunham a mensagem. As empresas falavam, você tem que ouvir sobre o produto A no dia tal, na novela. E só tinha um lugar para ver, que era uma televisão. Hoje em dia, todo mundo teve a oportunidade, ainda mais depois da pandemia, de ver o assunto do jeito que ele quer, o assunto que ele quer com a interlocução que ele quer. Então, o podcast e videocast e webcast bombou. As audiências da televisão estão ladeira abaixo. E, por outro lado, as áreas de inovação, as áreas de propósito, como o ESD, vêm de baixo para cima. Quando você constrói toda a história que você está citando aqui, e as pessoas começam a perceber isso, e não vê como imposição, a sua história fica mais válida, mais forte, e as pessoas vão comprar por si só. E aí, isso vira um marketing reverso. E aí, o quanto você quer alcançar a partir disso, é uma definição tua de canal, tom e mensagem. Nossa, está corretíssimo. Então, é muito o que a gente acredita aqui, o grupo que a gente conversa bastante. Falando um pouco na sequência disso, vocês perceberam uma oportunidade grande? de uma oportunidade central da B3 de fazer o compromisso ESD estar, não vou falar obrigatoriamente, mas é um pouco desse sentido, nas empresas, através dos índices e do modelo que vocês têm de ESD, mas também de ficar nas empresas, virar perene. Conta um pouquinho disso, quais são os parâmetros criados, como eles foram implementados, e como eles têm que ser seguidos para poder estar listados na B3 ou algo assim. Legal. Só vou fazer um ponto, um ponto que você falou anteriormente do marketing, né? Tá. Acho que as companhias antes, elas decidiam muito como elas iam operar e seguiam, e escutavam muito pouco o espírito do tempo, né? Os side guys, que todo mundo fala. E a verdade é que a gente também foi escutando as pessoas. O TMSG, ele foi ganhando maturidade no mercado. Ele tinha uma certa força, ele era tratado como nicho por alguns segmentos, por alguém que acreditava muito naquilo ali, mas não era uma prática vista por todo mundo. E a gente foi percebendo, por uma questão geracional, por uma questão de alguns investidores mais ativistas, que não adiantava se olhar por um ângulo só de investimento. E a gente foi escutando essas vozes, que no começo eram poucas, pareciam ruídos, e depois a gente mapeou para entender se tinha algum segmento e algum valor no mercado. E a gente percebeu que sim, isso era um pedido muito grande de investidor. E o tema foi ganhando maturidade ao longo do tempo. Nesse momento, o nosso posicionamento como ESG, para a gente ficou muito claro. Primeiro que a gente ia ter dois papéis diferentes. Um de ser, porque a gente é uma empresa listada, são poucas pessoas que sabem isso. Nós somos uma empresa listada, uma empresa de capital aberto, não tem dono definido. Então a gente precisava ter as práticas para acreditar que aquilo era bom, funcionava, e dava performance, porque ninguém estava falando, ninguém estava falando que ESG é a favor. Aliás, esse é um bom ponto para a gente pensar. ESG não é favorzinho, não é ajudinha. ESG é a estratégia de negócio. A gente acredita que ESG, ou seja, ter boas práticas de governança, boas práticas sociais e ambientais, faz com que essa companhia diminua o risco e tenha mais oportunidade de negócio. Só que para vender isso para o mercado, para contar isso para as empresas, que isto, fazer uma boa prática ESG, é mitigar risco, a gente precisava fazer internamente. Então essa foi a primeira estratégia. E para fazer isso, o que a gente fez, foi fazer um grande diagnóstico, um grande check-up da saúde da companhia em relação a isso. E a verdade é que o nosso colesterol saiu alto em alguns momentos. Então as nossas taxas de diversidade não eram 100% boas, as taxas ambientais, que poderiam chegar de impacto, poderiam ser melhoradas, algumas práticas de governança tinham espaço para aprimorar, e a partir daí a gente fez todo um trabalho para mudar. Qual foi a grande sacada? Foi não forçar coisas que não são materiais para o negócio. Então a B3 é uma empresa de serviços, tipicamente de tecnologia. Não adiantava só falar, por exemplo, de uma pegada ambiental ou de zerar a pegada de carbono. Porque isso muda muito pouco o resultado da companhia. O que muda o resultado da companhia? Tem uma prática incrível do cyber, de proteção de dados de clientes. Quando a gente começou a falar da prática para o negócio, mudou a forma como o negócio via ESG. E eu acho que essa sacada de você mudar o tom, sair de uma coisa muito professoral, de porque isso é importante para o planeta, e ir para uma coisa, isso é importante para o teu negócio, é importante para as suas pessoas, e para os seus clientes, e então para a sociedade, fez com que todo mundo se engajasse. A partir do momento que a gente vira uma companhia que é referência na prática ESG, a gente consegue fazer outros dois papéis. Um que é induzir as empresas, que foi exatamente o seu ponto. Hoje a Bolsa no Brasil tem um papel, que ela tem um papel de indução, de ser quase um bastião, dar uma luz, um guia de o que é um padrão de governança, de comportamento e de gestão. Então é fundamental que a gente faça e fale e mostre. Não adianta só falar, a gente também tem que mostrar o que é feito. E o outro de produtos e serviços, que é muito legal, que eu acho que é uma das oportunidades maiores que as companhias têm hoje. Se eu tenho uma geração Z, que consome muito mais conscientemente, eu tenho o dinheiro que vem do investidor, que é o dinheiro que aporta, e que entra e que ajuda as companhias a crescerem, que tem isso daqui. E você tem também a regulação entrando, que te ajuda. Por que não ter um pacote de produtos e serviços que faz a tua companhia crescer? E aí a gente tem o desenvolvimento dos índices e dos produtos, e de outros mercados, que hoje talvez sejam muito incipientes, que a gente já começa a olhar. Então mercado de carbono, mercado de plástico, mercado têxtil, porque esse aqui é o começo de um negócio, de uma economia nova para o futuro. Então a gente tem trabalhado nessas três frentes. Como eu olho para dentro, como eu cuido do meu negócio e tenho boas práticas, como eu conto para as outras companhias e ensino quem está afim de fazer, e assim, sem ser piegas e de achar que eu vou mandar na estratégia da companhia. Se a companhia não quer fazer diversidade, ela não quer fazer nenhuma ação de governança bacana ou cuidar dos seus funcionários, está tudo ok, ela só tem que fazer as pazes com a realidade dela. E está tudo certo. Mas para quem quiser, eu preciso dar instrumento para ela melhorar. E produto, para quem está afim de comprar e investir. E aí você fica com uma estratégia muito robusta. E aí o mais legal e que eu achei nesse caminho foi quando as outras áreas fora da área SG assumiram os seus produtos com os seus vieses de governança sociais e ambientais. Aí eu falei, putz, estamos no caminho certo. No caminho certo. E você faz alguns treinamentos também para fora e para dentro. Eu notei alguns do educação financeira, que é um tema importante. Eu que fui de banco, sei onde dói. A parte social, inclusão, mentorias para determinados públicos. Conta um pouquinho para a gente, porque, de novo, tudo é viabilizador para o ESG, que é o nosso tema aqui. Então, às vezes, a gente se perde um pouco porque o assunto é bem legal e eu tenho que trazer aqui um pouco para o ESG para dar exemplo para os conselheiros de como fazer de fato. Acho que talvez o mais importante para o conselheiro aqui, por onde eu sempre começo, é o que é material para a companhia. E vou ser meio redundante aqui. Material é aquilo que tem a ver com a tua estratégia e que vai mudar o preço da ação no dia seguinte. Todo o resto é boa responsabilidade social corporativa. Pode fazer, super legal, bacana, mas o que é ESG mesmo, muda o ponteiro. Então, na dúvida, se fala, vai mudar o preço da minha ação ou a minha valuation para o mercado, dá para falar que é ESG, senão, boa responsabilidade social corporativa. Para a gente, educação material. Para dentro e para fora. Para a pessoa física, para a pessoa jurídica. Para a sociedade como um todo. Então, existe uma consistência em todos os programas que a gente faz olhando a agenda ESG na materialidade. Dá três exemplos diferentes que você mencionou. A gente tem uma área de investimento social privado que é a B3 Social. Todo investimento da B3 Social, a gente faz uma alocação perto de 50 milhões de reais anuais em projetos de educação. E o que a gente está olhando? Projetos que mudam política pública, projetos que sejam sistêmicos ou até que olhem o indivíduo. Promovendo educação financeira, educação antirracista, por exemplo, uma educação de fomento, educação para a vida e trabalho. E a alocação é feita com base nessa estrutura. Eu acompanho. Qual é o investimento? Quantas pessoas eu estou educando? Qual é o impacto? E se esse projeto, de fato, está trazendo aquilo que ele me promete? Esta é uma forma de eu fazer um pedaço do S, que é uma devolução para a sociedade. E gestão. E gestão, sem dúvida. No papel do conselheiro ainda, quando a gente fala de educação dos públicos de interesse, eu tenho toda uma camada de investidor, que hoje não é investidor, mas vai ser investidor no futuro. Se a gente olhar hoje no recorte do Brasil, 70 milhões de brasileiros estão endividados. Não estou falando, ah, mentira, não é endividado, não. Eles estão com o nome no Serasa. Eles estão negativados. Então, estão sem crédito, na verdade. É um número absurdo se você considerar a população economicamente ativa. Como é que, então, eu começo a educar esta geração atual, mas as gerações futuras em educação financeira? Como é que eu falo de uma cultura de investimento? Então, a gente tem, e óbvio, esse trabalho não é só nosso, mas também de todo o ecossistema, e a gente faz junto com os nossos clientes uma série de cursos gratuitos que são abertos falando do básico. Como é que eu organizo minha vida financeira? Como é que eu cuido de dívida? Como é que eu faço investimento? Como é que eu mudo a forma de me relacionar com o dinheiro? Até como eu invisto no último instrumento que foi lançado agora. Por quê? Porque eu preciso fazer aquilo que você falou anteriormente. Eu preciso entender que as pessoas vão procurar aquilo que interessa a elas, da forma que elas querem aprender, e a gente precisa se alinhar ao espírito de tempo. Uma provocação que os conselheiros podem sempre fazer é como eu estou distribuindo esse canal de educação. Uma das sacadas que a gente teve no caminho foi fazer micro-learning dentro do TikTok para a população de 18, 24. Então, a gente está falando de educação financeira no TikTok. Aí você fala assim, mas Ana, escuta, você não consegue educar alguém em seis minutos de vídeo. Não consigo. Em seis minutos de vídeo, não, mas com a soma dos vídeos eu consigo criar uma mentalidade e que faz um cross-sell. Construir. É isso aí. E aí, educação vai valer para dentro. Então, como é que eu formo, por exemplo, a minha liderança em temas ESG? Como é que eu conto para eles o que é ESG? Porque eu preciso assumir que nem todo mundo sabe. Então, eu estou dando o exemplo de como educação, que é um tema material para a gente, pode operar em níveis diferentes. E essa é uma exigência que o conselho pode fazer. O que é material para a sua companhia, como você entrega e como se muda para o público de interesse. e, óbvio, o resultado. Então, todo ano, aliás, não todo ano, mas todo mês, eu estou prestando conta desse tipo de ação para o meu conselho. Incrível. É muito legal ver uma empresa prometendo, fazendo e gerindo. Né? Quebra. É... Eu estava pensando aqui em inclusão, equidade, e você falou agora no papo que a gente teve anteriormente, no processo seletivo, que é uma grande dificuldade que as empresas têm de ter eficiência. Me conta um pouquinho, por favor, porque essa vai até gravar aqui e deixar para mim. Vou contar, sim. Eu vou só voltar a uma coisa, uma premissa que a gente sempre acha, e eu não sou engenheira por um acaso, poderia ter sido. Eu adoro mapeamento de processo, eu adoro métrica, adoro medição. e por trás de todo o resultado, você tem um processo desenhado. Onde você mexe? Você mexe no processo. Você nunca vai ter garantia do resultado. Você pode desenhar o melhor processo possível, o mais previsível possível, mas pode ser que o resultado seja diferente. Se você quer mudar o resultado, você muda o processo. Uma das coisas que as pessoas sempre falam, ah, eu preciso ter diversidade dentro das companhias. Legal. Mas se você não mudar o processo seletivo, você não vai ter diversidade e você vai cair na desculpa verdadeira. E eu vou usar o termo desculpa verdadeira porque é real. As pessoas reclamam, ah, eu não acho o candidato, não tenho a formação que eu quero, não tenho a experiência que eu quero. Ah, mas mulheres negras não sentam nessa cadeira ou pessoas com deficiência não estão em cargos mais altos. Por quê? Porque você está seguindo o mesmo processo. O que a gente fez dentro da B3 foi mudar o processo de seleção. E muitas coisas sem contar para o gestor. Por quê? Porque contar para o gestor era um dos fatores de detração do processo. O que a gente implementou foi um processo de currículo oculto, foi um dos exemplos. O que é o currículo oculto? A gente reconhece que todo mundo tem viés. Então, se eu olhar alguém que fez a mesma faculdade que eu, ah, nossa, ele fez USP, que máximo. Você se identifica na hora. É muito fácil você ter um olhar mais agradável e procurar elementos no currículo ou naquela história da pessoa que reforçam a tese de que é uma boa pessoa. Eu faço isso, você faz isso, todo mundo faz isso. O nome disso é efeito alvo. O que a gente fez? Começou a ocultar dos currículos aquelas informações que tipicamente são viés. O quê? Por exemplo, o gênero. Se é homem ou mulher. Então, se eu sou uma mulher entrevistando uma mulher, eu provavelmente vou ter um olhar mais generoso. Se eu sou um homem entrevistando uma mulher, eu já vou colocar ressalva. Ah, vai engravidar. Ah, não tem compromisso. Ah, tem que cuidar de filho. São desculpas verdadeiras, tá? São desculpas que a gente vê na prática. Então, a gente tira gênero. Outra coisa, faculdade. Porque faculdade é um indicador entre aspas de performance. A gente tem de associar a faculdade de primeira linha com uma performance maior. O que é uma falácia. Porque, na verdade, o que o mundo é de quem faz. a experiência fala mais do que a faculdade. Talvez a faculdade fale assim, esse cara estudou mais ou menos, esse cara teve mais ou menos acesso a uma boa educação primária. Mas ele não é um... não tem uma correlação com performance. Então, a gente tirou a faculdade. A gente tirou a idade e a gente tirou o bairro. Porque, às vezes, o bairro denota cor, denota raça. Muito bem. E aí, a gente começou a fazer essa experiência com os gestores. O que a gente começou a perceber? Que os candidatos diversos não passavam muito mais. Por quê? Porque você tirou aquele viés inicial. Então, era muito mais fácil você conhecer a experiência, gostar da experiência, falar, olha que legal, gostei dessa pessoa. Porque, apesar de ser pontinhos, qualquer coisa que você queira colocar, atende a minha expectativa. E foi muito, muito, muito legal. E aí, teve uma outra sacada que a gente teve dentro da área de pessoas, que foi mudar a lista inicial que a gente apresenta para o gestor. anteriormente, a lista inicial era tipicamente jovem e branco. Ponto. E para a faculdade de primeira linha que falava inglês. E a gente começou a ofertar, sem demanda do gestor, uma lista diferente. Então, homens, mulheres, pretos, brancos, com inglês, sem inglês. Para quê? Para que a gente, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, de áreas diferentes, para que a pessoa pudesse ver através, além do viés. O que a gente consegue fazer hoje, 80% das vagas, a gente apresenta esse shortlist diverso. Então, uma lista de pessoas diversas. Em 70% dos casos, a gente acaba fechando com um candidato diverso. Esse número é inacreditável no ponto de vista de tamanho, obviamente. Quando você perguntou para as pessoas, eu chutei muito baixo, tenho até vergonha de falar, né? Ah, conta, agora conta. Falei cinco. Cinco? É. Porque eu vejo muito, é, talvez seja um viés meu, agora pensando bem. Porque eu estou acostumado com os processos normais. Então, quando tem um processo normal e me apresentou, você apresentou um caso muito diferente, eu acabei enviesando para menor por causa disso. Mas é incrível, 70% é de bater palo. A gente fica muito orgulhoso disso, mas olha, a ideia não foi nossa. A gente viu pessoas implementando e a gente criou o nosso próprio processo. Eu aprendi numa consultoria que era parceira nossa, eles usavam o Dimet como um teste de seleção. E aí, o que eles descobriam é que o Dimet é um teste feito para o homem performar. E assim, não tem nada de errado. São respostas mais rápidas e mais chutadas. A mulher, ela tende a demorar um pouco mais para responder. Não quer dizer que ela vai acertar mais ou menos, mas ela demora mais. Só que o Dimet mede o tempo, o tempo de resposta. Então, o que acontecia? As mulheres performavam um pouco pior no Dimet. E aí, o critério de seleção era o primeiro quartil do Dimet. Ou seja, então, o primeiro filtro trazia muito mais homem do que mulher. O que eles fizeram? Fizeram duas curvas. o primeiro quartil dos dois. Obviamente, eles conseguiram chegar no final do processo de seleção com 50% de efetivações masculinas e femininas. O que eles descobriram? Que mudar o Dimet não mudava a performance. Então, eles descartaram o Dimet do processo. Então, isso é super importante. Essas sacadas, você começar a olhar o teu processo e descobrir o que tem valor e o que não tem valor, faz com que você consiga um produto diferente no final. Sem medo de errar. Sem medo de errar. Todo mundo tem medo de errar. O mercado impõe o não erro. Fazer dentro de casa, experimentos é a forma mais inteligente e depois contar sobre eles é uma forma muito eficiente. Porque às vezes a nossa história fica dentro da nossa empresa. E contar para os outros como a gente está fazendo aqui agora vai propagar ainda mais a boa notícia. É isso aí. É verdade. E aí eu aprendi uma coisa com o meu CEO e aí acho que a primeira vez que eu fiz um erro meio crasso assim na área ele falou, Ana, quem acerta sempre é fraude. E aquele negócio ficou tão claro para mim. Então, é muito forte. quem acerta sempre é fraude. Duvida de quem sempre acerta. A gente tem que errar. Errar é de fato uma condição que a gente tem. Não aprender com errar é uma burrice. Mas errar não é uma burrice. Então a gente erra, aprende, reconstrói e vai de novo. Aliás, quantas coisas a gente pivota o tempo inteiro. O TikTok é um experimento, tá? Você vai dar certo ou não? Depois eu conto para vocês. Vou lá seguir. Boa. Agora sobre o crescimento do ISG e o crescimento da B3 como um negócio. Eu tenho visto que vocês têm feito aquisições muito voltadas para o mercado de tecnologia e dados. A Neurotec, a Neo e uma terceira que agora me faltou o nome. Que caminho vocês estão pensando em trilhar dentro desse sentido, baseado nos conceitos de ISG também? Que legal. Muito oportuna essa pergunta. Na B3, eu vou dar só um passo para trás. A gente é uma casa de governança e a gente entende que um dos papéis mais importantes que a gente tem é em governança. Quando a gente fala de dados, se você for olhar o mercado de bolsa no mundo inteiro, o que mais cresce em termos de receitas são os negócios de dados. Isso não é à toa. Porque você está falando de consistência, replicabilidade, governança desse dado, gerenciamento da segurança dele. Então isso fala com governança. Para a gente, a aquisição dessas companhias está muito estruturada. com dois fatores. O primeiro, de fato, que a gente acredita que dados é uma das avenidas que a gente tem de maior crescimento. E a gente tem visto um crescimento muito grande na nossa linha de receita em dados. E a gente tem dados que são dados únicos. E que se juntados, a gente tem um potencial de influenciar as decisões de negócio do mercado. Então essa foi uma primeira estratégia. E a gente está criando uma companhia que a gente chama que é uma companhia midestra. A gente tem um negócio principal, um core muito, muito forte, mas a gente entende que a gente precisa ter negócios que a gente tem mais espaço para inovação, desenvolvimento e que inclusive tenham governanças mais... Uma governança mais... É diferente do que a gente tem. Eu ia falar mais leve, mas não é exatamente mais leve. É uma governança diferente. Então a gente está criando avenidas de crescimento de negócio para a gente também ter uma prioridade. Isso também é gestão de risco. Agora, para fazer a ponte com o negócio ESG, um dos negócios ESG que a gente está desenvolvendo é o negócio de dados, é coleta, desenvolvimento e com variação de dados, ESG. Então hoje a gente já tem um piloto desse material que é o ESG Workspace, onde você tem um enfilhamento de todos os dados públicos, publicados ou não pela própria companhia ou desenvolvidos por outros lugares, das empresas que são listadas em bolsa. Então você começa a ver como essas companhias estão reportando aqueles dados, como elas se comportam ao longo do tempo, você começa a ver tendência. Esse é um dos negócios que a gente aposta de crescimento e ele se conecta diretamente, por exemplo, a Neway, que é uma empresa de dados. E por que que isso funciona para a B3? Porque a B3, ela olha ESG como estratégia. Ela não é uma coisa cindida, não é tipo, eu tenho ESG e eu tenho estratégia. Não, a ESG está dentro da estratégia, por isso que falar de dados ESG e falar sociais com as compras faz sentido para a gente. É claro que é um caminho incipiente. No Brasil você tem 460 empresas listadas, ainda tem uma certa restrição de quais são os dados públicos ou não, mas a gente vê essa como uma possível tendência de crescimento. e vai ser muito legal explorar. Toda hora a gente está descobrindo coisas novas e a gente tem pedido às companhias para trazer mais informação. Então uma das coisas que a gente está fazendo é o desenvolvimento de um índice de diversidade e inclusão. Para isso a gente vai usar dados públicos, porque eu não quero depender que a companhia preencha um formulário. E a CVM fez uma regulação que vai trazer esses dados públicos agora em março e abril. Eu precisava testar se ficava em pé ou não esse índice. E aí nesse caso a gente pediu para as companhias darem esses dados para a gente. para as 100 que a gente pediu 70 deram. Foi demais. E a gente está conseguindo fazer um backtest desse índice e a gente deve pensar em breve. E um índice que é novo, que é inovador. Então tem uma coisa muito legal de saber a maturidade do negócio, do nosso negócio com o B3, mas do mercado como um todo. Esse amadurecimento de que tem dados públicos e que você tem que prestar conta para a sociedade. eu acho esse um bom exemplo. Vamos ver se para em pé, vamos ver se no tempo fica... Pesta e learn. Exatamente. Está terminando, infelizmente, mas eu sempre tenho duas perguntas finais. A primeira, qual foi o processo ou o projeto que você olhou e falou fudeu, ou não vou conseguir ou vou demorar mais tempo ou não conseguiram sempre. Então em que momento você deu aquela travada e falou vou para cima ou então espera aí que eu preciso pensar? Eu sou uma otimista sim, sempre, mas tem vários momentos que eu falei fudeu, não vou conseguir, não vai andar. E a verdade quando eu peguei a agenda SG eu sempre quis fazer uma agenda de negócio e eu tinha medo dela ficar uma agenda muito periférica e não ter eco e não ter nada. Eu acho que esse primeiro momento quando eu recebi a área e assim, sem brincadeira eu falei fudeu. Só que vai ser para a forma, ninguém vai gostar. e aí é legal você olhar o Hidden Sight você olhar para trás e ver o que aconteceu porque a área não é minha hoje a área é uma área da companhia as pessoas se engajam os produtos nascem e vão desenvolvendo e as pessoas vêm falar comigo Ana, você não faz ideia do produto SG que eu tenho aqui para te mostrar. Andou sozinho e acho que esse make it or break it laterais para mim a minha decisão de ir para cima foi essa estratégia que quando a gente começou a nossa conversa que é tipo putz, eu vou onde tem eco eu vou onde tem valor para o negócio eu vou me pegar nisso e eu comecei pelos índices que já existiam na casa então eu não fiquei reinventando roda eu valorizei o trabalho de quem já estava lá eu olhei caminhos de coisas que talvez não tinham a mesma atenção e eu botei esforço botei time botei gente muito boa meu time SG é de babá eles sabem muito mais do que eu muito mais do que eu isso foi diferente sabe muito mais que a gente certas coisas para poder todo mundo evoluir o projeto junto é isso aí e quem é a Ana na fila do SG? nossa mas vocês nunca me perguntaram eu acho que eu tenho duas na fila do SG eu acho que eu sou primeiro uma apaixonada pelo tema eu acho que todo dia eu vou descobrindo coisas diferentes do tema e camadas que eu não aprendi então eu sou claramente uma aprendiz eu não nasci SG eu aprendi ser SG mas eu entendo que tem um vínculo e um propósito muito forte e a agenda que eu puder impulsionar contar divulgar eu sei do que você falou a gente tem que falar o que a gente faz para servir de exemplo para os outros eu vou fazer eu não tenho vergonha nenhuma de contar como eu aprendi como eu fui estudar onde eu errei onde eu acertei porque acho que isso é absolutamente normal a minha companhia é uma companhia que é muito campeã em SG tem todas as outras que precisam andar atrás então eu não tenho vergonha nenhuma de você começar do zero então eu acho que eu sou essa pessoa que aprende mas que puxa e eu eu sou usada por natureza é o meu jeito eu sou assim eu quero fazer as coisas que as pessoas não fizeram eu quero entrar em coisas que as pessoas vão falar ai dá errado então mesmo esse SG Workspace que é esse dado quando me propuseram quando meu time me propôs foi pra cima ah mas tem medo e as pessoas não sabem se as empresas visitadas vão gostar pô o dado é delas já tá público vamos pra cima e a aceitação tá sendo muito mais legal então eu acho que isso sou eu informação é asset é isso aí Ana muito obrigado tem vários assuntos que eu vou querer continuar com você aqui se eu pudesse me aprofundar a gente sair daqui semana que vem mas eu queria te agradecer em nome da Fast Company da Fundação Dom Cabral dos alunos né dos conselheiros e conselhos é muito obrigado e até a próxima falamos em breve espero muito obrigada eu que agradeço e eu tô à disposição e sempre aberta pra gente pilotar as coisas e testar é e quando the more the merrier né quanto mais juntos melhor muito obrigada pela conversa obrigado pelo convite obrigado valeu tchau